Obrigado. 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 Estou à espera ainda. Estou à espera ainda. Não foi a roupa, então não era a roupa. Posso? Obrigado. De todos os colarinhos que estão apertados, por favor. Acharam a bateria assim. Os colarinhos. Os colarinhos. Apertar. Aperta-se. Quando se levantarem, apertam o botão do lado. Aperta. Aperta, apertar. Vamos lá! Não d DESPRO. Nós vendemos na Profaиты. Aperta, a imper'Aint Assis. Aperta, Sisu, dentro de speakers. Profaosacular. Luz. Entra lucroini. Nojão. Atenção. Sem a alma. Atenção aos comentários. Com licorseiro. Atenção A câmera tem uma captura de som Que é muito ampla Atenção aos comentários Mesmo que sejam Vós-vós Atenção aos comentários 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 E, de certa forma A antecipar já A próxima fase Atenção aos comentários Bom dia a todos Pais, professores, colegas E pessoas que estão a acompanhar em casa Quando me pediram a fazer um discurso Tudo que um rapaz Atenção aos comentários Depois foi-nos apresentado o Zoom E, entre as três distrações O lendário concurso sobre os professores Após as férias da Páscoa Quando esperávamos longos dias de conforto E uma pequena carga horária As expectativas foram descreçadas pela raiz E antes apresentada uma nova forma de organização Atenção aos comentários Com um horário que nos preencheu a deitura Câmaras desligadas Os típicos problemas de internet Que os cobradores Davam contra problemas Pais que apareciam na aula Sem saberem que estavam a ser filmados E, ainda, as aparições da gata Do poção no espadinho Uma plentena marcada por desafios Como taves o papel higiénico E as constantes reclamações de trabalhos E, assim, entre estudos nos testes À medida que nos aproximávamos do fim Consegui acertar equações Que imitam esta revolução Fandecida Chegava, então, o verão Com resultados melhores do que os expectáveis Passavam dois meses e meio Em que pensávamos em tudo menos na escola Prestados ao colégio O desafio do nome humano Trouxe com ele Um conjunto de regras Para combatermos este vídeo O uso obrigatório da máscara A disposição de lugares no refeitório E a medição de temperatura Vivíamos uma nova realidade Conhecemos ainda alguns pessoas novos Às quais nos tivemos de adaptar A habitação a estas novas regras Não foi fácil E, ainda, hoje, nos custa A muito conseguir cumpri-las A constante desinfecção das mãos Tornava-se cada vez mais uma rotina E os avisos de máscara por baixo do nariz Eram já bastante frequentes O ano ocorreu novamente Entre os dois possíveis Mas, em janeiro, voltávamos novamente A ficar confinados às nossas casas Mantivemos o contato uns com os outros O que, ao meu ver, era vital Uma quarentena marcada pelos constantes ajustes de câmara Longas conversas no nosso quarto E ainda diversas apresentações horárias Para filmarmos nos quais éramos avaliados Após umas curtíssimas férias da Páscoa Voltávamos às aulas presenciais Deporávamos ao período mais longo Mais trabalhoso E duro deste ano Teste, muito tudo E mais trabalhos O fim aproximava-se cada vez mais E então, o tempo O tema pendurado na parede Da sala fazia cada vez mais sentido Acabar bem Ao reparar este discurso Lembrei-me de vários momentos marcantes Desde a descida da rábida Jogos de futebol ao almoço Várias conversas Onde discutíamos sobre tudo E qualquer assunto E ainda agitantes de estudo Que aconteceram E as que ficaram por acontecer Chego assim à conclusão Que não há uma forma Para caracterizar estes anos Porque cada um os viveu à sua maneira Mas tenho a certeza Que recusarão os momentos Passámos juntos Os amigos que fizemos Diz professores e as coisas que aprendemos Às quais muitas vezes Questionávamos a sua utilidade no futuro Acho que o terceiro ciclo É, como diz o professor António Lopes Um ciclo de mudança Onde estamos ainda crianças A falar fininho Nunca posso tomar decisões Por nós próprios Mas saímos nos adolescentes Com grande vínculo de personalidade E com uma maior responsabilidade Não posso deixar de agradecer aos professores Tanto a paciência que tiveram para nos ouvir Aos pais que nos acompanharam E ajudaram ao mundo Dos últimos três anos Aos auxiliares do colégio Tanto a paciência e disponibilidade Que tiveram para nós Um obrigado especial ao professor António Lopes Que nos acompanhou nos últimos três anos Com o professor de História e TIC Nestes últimos dois anos Com o nosso diretor de turma Nunca esquecerei as piadas Muitas vezes checas Comecei a contar Aplausos Aplausos A excelentíssimo senhor Professor Ricardo Roque Martins Em representação da direção do colégio Excelentíssimo senhor Professor António Lopes Diretor das turmas do 9º ano A excelentíssimos senhores professores Aqui presentes Alunos das duas turmas do 9º ano Quero começar por vos dizer Na qualidade de pai do Colégio Planalto Que agradeço o convite Na veste de oportunidade Para nesta cerimónia De entrega de ciclias Aos alunos do 9º ano Que concluem assim Mais um ciclo do seu percurso escolar Partilhar o meu testemunho Dirigindo não só aos alunos Mas a todos os protagonistas Do meio escolar Quando estiveram estão inseridos Incluindo aqui Direção do colégio Professores e demais equipes Do colégio Pais e famílios Para além de mais Esta cerimónia Se vestir com alguma Solididade Deverá ser partilhado por todos Sobretudo por vocês alunos Como assinalar Que no término O ciclo escolar Importante Das vossas vidas E em simultâneo O início de um outro ciclo Ainda mais decisivo Para as vossas vidas Tendo por base Um tempo Complexo Exigente Desafiador Carregado De incertezas E no quadro De uma sociedade Contemporânea Atingida Por uma crise De valores de vida Cada vez Mais acentuada E por muita gente Pouco reconhecida É também por isso Que nesta cerimónia Com o pai do colégio Que eu e a minha mulher Sempre acreditámos Com convicção Neste projeto E no modelo educativo Do colégio Planalto Com três filhos Que têm usufruído E ainda usufruído Neste caso Dois Do seu trabalho educativo Quero de forma Clara afirmar Que estou grato Ao colégio Aquilo A que se vai chamar De família educativa Do Planalto Pelo trabalho E consequentemente Pelo resultados Que têm alcançado Junto dos alunos Sendo eu E a minha mulher Testemunhas Vivas disso Com o trabalho Efectuado Junto Dos nossos filhos O colégio Planalto E a instituição A que pertence No que Poderemos Definir No seu universo Tem uma missão Educativa Insubstituível Na minha opinião Sim Insubstituível Porquanto São diferenciadores No quadro Dos vários tipos De estabelecimentos Em cima Do nosso país Há já muitos anos Fui-vos Confiei ao Planalto Com a minha mulher Educação formal Dos nossos três filhos E não estamos Arrependidos Antes pelo contrário O balanço Que fazemos É muito positivo Hoje Voltaríamos A ter a mesma opção Escolheríamos O Planalto E tenho feito E continuarei A fazer o mesmo A aconselhar O Planalto Como escola Como colégio Para os filhos De conhecidos E de amigos Por tudo isto Vou partilhar Algumas ideias E com humildade Gostaria que fossem Entendidas Como sugestões Para os alunos Que aqui estão E que terminaram Mais um ciclo Da sua vida escolar Em primeiro lugar Nunca Mas nunca Sobretudo nos momentos Mais difíceis E de indecisão No percurso Das vossas vidas Deixem de ter presente Deixem de observar O que aqui no colégio Eu vos ensinaram Vos prepararam Sobretudo valores De vida No que aliás Como o trabalho O esforço A dedicação A solidariedade De entre outros Valores decisivos Para a vossa vida Dois Ao iniciarem Aquilo que podemos Considerar O ciclo mais decisivo Das vossas opções De vidas escolares Determinando Para as vossas vidas Futuras Não caiam Na ilusão E tentação Sem Sim Ilusão E tentação E nada mais Do que isso De trocar Três anos De esforço De trabalho De dedicação De preparação Sólida Por décadas De arrependimento E desilusão O que fizerem Na vossa vida Escolar e educativa Nos próximos Três anos É que irá Condicionar Bem ou mal O que irá ser Aquilo a que poderemos Chamar O resto Das vossas vidas No bom E no mau sentido Não troquem O fácil No curto prazo Pelo muito difícil E frustrante Para o resto Das vossas vidas Em terceiro lugar Apliquem Os vossos Percursos de vida Muitos dos valores Que aqui Vos foram transmitidos Como O trabalho E o mérito O esforço E o reconhecimento O foco E os resultados Positivos O respeito E o espírito A lealdade E a divergência A solidariedade E o serviço Aos outros Sobretudo Aos que não têm voz E não são ouvidos E considerados O conformismo E a disponibilidade Para serem agentes E protagonistas Das mudanças Necessárias A construção De um mundo Melhor E a disponibilidade De centros Para o voluntariado Estas e outras Ideias Sugestões São, acredito Relevantes Para enfrentarem O mundo País Na sociedade Onde infelizmente Existe quem queira Colocar em causa O mérito E a vocação E a utilidade De colégios Como o nosso Permitam-me Que me ajude A todos vocês E diga Que também é meu E também Na importância Do seu modelo Legislativo Subjacente A um projeto Formativo Diferenciador Realizado Pela liberdade De educação E por um conjunto De outros direitos Constitucionais Conectos Não faltam Infelizmente Vozes E sectores E lobbies Que nos últimos anos O têm feito De analisando-nos É que vivemos Tempos Em que a Arrugância Programática Da educação Publicista Orientada Pelo laicismo Radical Ampliadas Mediaticamente O têm feito A cor em causa Condicionar E desvalorizar O que se faz Em colégios Como este Na sociedade Contemporânea Inclusiva E rural Às vezes Nestas matérias De educação Pouco rural Que não respeita Por exemplo A diferenciação Escolar Educativa Que não respeita O espírito Iniciativa O silêncio E se alimenta Da insinuação E da alunia Cabe-nos Por isso Mesmo a todos nós No dia a dia Comprovar Que um país Como Portugal Tem obtido Resultados positivos Do trabalho Realizado por Colégios Como este Por isso E a terminar Entendo que todos Mas todos vocês Têm as condições Para nos próximos anos Continuarem a percorrer Os vossos carinhos educativos Na observância De muitos destes Valores de vida E assumirem Os vossos projetos De vida futura Não só a vossa Realização pessoal E profissional Mas também O vosso papel Interventivo Na sociedade Como agentes E protagonistas Da vida coletiva E a todos nós Em nome De um bem maior O serviço Aos outros Num quadro Completo Desafiando E exigente Da vida Em sociedade Por isso Para todos Sem exceção Boa sorte A vida Em parte Dar-nos-á Não só Aquilo que merecemos Mas também Aquilo que trabalhamos Para que nos seja Retribuído Quem acredita Não desiste Boas férias Para todos Bem merecem Descansem E dividam-se Já que não vos posso Cumprimentar Como gostaria Que o Covid Não deixa Aceitem-lhe aqui de cima Um forte abraço Obrigado 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 Passamos agora a ouvir O senhor Diretor De turma Professora Tânia Lopes Obrigado O senhor Arquiteto Ricardo Alcumantins Em representação Da direção Queríssimos pais Praticamente todos Em modo virtual Professores aqui presentes E alunos Chegámos ao fim De uma etapa Na vida destes capazes Aqui sentados À minha frente Com um ar tão calmo E civilizado Uma etapa Que ficará na memória De todos Para os acontecimentos Indulgares E desesperados Com os desconfrontados Basta referir A estranheza Que sentimos Pela forma Como esta sessão Está a ocorrer Sem a presença Das famílias Ou a estranheza De um ano Com aulas online Com máscaras No recinto escolar Com um novo cotidiano Que impediu A realização De várias atividades Ou ainda A estranheza Temos o suporte Em contato internacional Ou apenas Alguns exemplos De acontecimentos Que muitos de nós Julgávamos impossíveis Mas que assentaram Praça Nas nossas vidas O terceiro ciclo É por definição Um período agitado No qual se entra Ainda criança E se sai Do adolescente Paga Jovem Adulto Olhando para o grupo Que está aqui À minha frente É fácil A perceber Como o tempo Passou E como estas Crianças simpáticas Que em 2018 Terminaram o segundo ciclo Se transformaram Em adolescentes Às vezes simpáticos Frequentemente críticos Com gosto De estarmos Nunitos Com os professores Sempre prontos Para vingar As suas posições E para disputar Alguns braços de fé Mais ou menos intensos Todas estas características Fazem parte De um processo Que se chama Crescer E esse crescimento Vai sendo moldado Com o contributo De inúmeras pessoas Às quais são Devidas a algumas Palavras de agradecimento Em primeiro lugar Gostava de agradecer Aos membros da direção Que liderados Até o ano passado Para o grupo Para que ele for E já neste ano Ativo Pelo doutor António Leitão Um especial agradecimento A esta nova equipa Diretiva Que tomou posse Num ano ativo Complicado De gerir Pelas circunstâncias Ligadas A tudo Que diz respeito Ao COVID-19 Que obrigou A várias mudanças No funcionamento Do colégio Obrigado A doutora António Leitão O nosso diretor Ao doutor Luís Silva Subdiretor E com especial ênfase Ao arquiteto Ricardo Martins Na sua probabilidade De elemento De direção Mais ligada Ao terceiro ciclo Assumi as funções De diretor De turma De este grupo No início Do oitavo ano Recebi o testemunho Dos professores José Fura E Mundo Castro Que desempenharam Esse papel Durante o sétimo ano E que fizeram um trabalho Que é justo Reconhecer e agradecer Não podem estar presentes Aqui Pois estão a acompanhar Os alunos Do oitavo ano Na saída Mas o seu trabalho Não deve ser esquecido Tem também De sublinhar O papel Na categoria Por todo Um acompanhamento Feito aos alunos Destacando aqui De forma especial O Sr. Padre Diogo Brito Que coordenou O processo De preparação Para o clima E que esteve Sempre disponível Para acompanhar Cada um dos rapazes Na sua vida Espiritual Não deixa de ser Coioso Concederam Um antigo Outro O meu A desempenhar De forma tão eficaz Essas funções Se os agradecimentos Feitos Até aqui Destaque Com algumas pessoas Que no colégio Foram fundamentais Nesta caminhada De três anos É óbvio Que os agentes Mais importantes Na formação Destes capazes Foram as suas famílias Sou professor No Planalto Há três décadas Sou estranho E à medida Que os anos Vão passando Mais me convenço Que o sucesso Na formação De todos os rapazes Depende muito A colaboração Entre as famílias Do colégio Gostava de agradecer A todas as mães E a todos os pais Que confiaram no colégio Como parceiros Nesta tarefa De formar os seus filhos E que hoje Não podem estar aqui presentes Pais e professores Terão sempre De ser aliados Mesmo quando as coisas Possam correr menos bem Enquanto diretor Túrbico setor De um grupo alargado Aluno Foi gratificante Ver essa confiança Por parte das famílias E o reconhecimento De que educar Não é ter que enxer Com dois exércitos Frente a frente O exército Dos professores E o exército De pais e mãos Só pode haver sucesso Na educação Quando a escola E a família Vestem mesmo a canisola Sendo que o colégio Só faz sentido Enquanto parceiro Das famílias Na tarefa De educar Estas amáveis Perito Trabalhei ao longo Destes anos Com uma equipe De professores Esforçada Voltou dia após dia Por fazer o seu melhor Isto não significa Que fomos professores Que nunca Converam erros Significa sim Que fomos professores Que sempre lutavam Para não conter erros E se empenharam Em dar o seu melhor Acabito que vários deles De forma mais intensa Ou mais tente Deixaram uma marca Na vida Por outros rapazes Contribuindo Para o seu crescimento E amado Termino Dirigindo-me ao grupo Principal nesta cerimónia O dos alunos Se o vosso sucesso Se deve em parte A todas as pessoas Que já foram referidas A verdade é que O mais importante Foi E será cada vez mais O vosso esforço Foram três anos Numa longa viagem Em que alguns Avançaram De forma mais vigorosa E outros Foram sedentos Aqui e ali À preguiça e ao cansaço O terceiro ciclo Nunca é uma viagem fácil Permitam-nos A metáfora Da bota do cabo Quando no século XVI Os navios passavam Seis meses no barco Entre Lisboa e a Índia O terceiro ciclo Nessa travessia Corresponderia À passagem do cabo Dos tormentos Ventos Tempestades Convoação intensa Mas no colégio Estamos ao lado Do rei Dom Manuel Mudou o nome Dessa região De cabo De boa esperança A esperança De que cada um Chega com o outro E saia mais forte Das tormentas Do seu portanto Acompanhe-nos Nesta viagem Há vários anos Primeiro Apenas com o professor Depois Com o diretor De turma Foi tempo suficiente Para se criar Uma relação Que extravasa A mera relação Professora Com momentos Mais descontraídos E com momentos Mais tensos Com decisões Mais agradáveis E outras Mais complicadas De base Foram muitas Aulas Foram muitas aulas Discussões Sobre democracias E ditaduras Filmes De conferências Debates Sobre vários temas Nas aulas Do plano de formação Infelizmente E por tudo aquilo Que vivemos Desde o ano passado Não foram muitas As visitas Fico ao sabor Amaro De não ter sido Possível Levar a cabo Algumas das atividades Que marcam O percurso normal Dos alunos Do terceiro ciclo Primeiramente Do nono ano Com a viagem Em Granada E a tradução Para o príncipe Não foram Um grupo fácil Houve momentos Mais difíceis Mas o balanço Parece-me ser positivo Aprende-se Com o que corre bem E com o que corre Menos bem Descemos Quando somos Confrontados Com os nossos erros E os procuramos O que passaram É isso que vos proponho O desafio Que vos lamos Que os erros Comvidos nesta viagem Do terceiro ciclo Tenham servido Para que haja Um esforço Melhoria Tenho plena consciência De que há em muitos de vocês Capacidades que estão prontas Para vir ao de cima À espera De terem uma oportunidade Que está nas vossas mãos Proporcionada E acredito Que nos próximos anos Com a vossa maturidade E crescimento Teremos surpresas Muito agradáveis Pois a matéria-prima Está aí Só precisa de ser aproveitada Gostava de sublinhar Um dos aspectos Como é que foi este percurso Aliás o João referiu A chegada De novos colegas Ao longo dos três anos Do ciclo Foi um desafio Para todos Poder colher E integrar Esses recém-chegados Um desafio Nem sempre Fácil de superar Mas que com mais ou menos Dificuldades De evolução Francamente positiva Neste último período Falámos várias vezes Socorrendo o objetivo De acabar bem Começar bem É fácil Acabar bem Custa E é nesta altura Que se vê a fibra De cada um A capacidade De ir à luta E de não desistir Todos vocês Já deixaram de ser crianças Mas ser adulto Não é apenas Um processo De crescimento físico Ser adulto É ser responsável É resistir à preguiça É lutar Para o dar o máximo Todos os que estão Nesta sala De certeza Desejam ser tratados Como jovens adultos A melhor forma de o conseguirem É mostrar Que têm outros Ativos sérios E que são capazes De lutar Por eles Até ao fim Abandonem a atitude Do A partir de agora É que vai ser Repetido Vezes sem conta Durante meses A fio O a partir de agora É que vai ser Só faz sentido Se for acompanhar De um propósito sério No melhoria Caso contrário É o mar de manhã Para chutar para o futuro A falta de trabalho E o empenho Do passado e do presente E esse futuro Vai sendo adiado O que cedo Lá perdissem O que resisto Ao que me custa Mesmo sabendo Que isso que me custa É o que poderia ser feito Para o grupo Que vai manter-se No colégio Todos os parabéns Pelo desafio Que vão abraçar Acredito Que continuarão A ter uma equipe De professores dedicados Em um curso Que vos vai exigir muito Mas acredito Também Que vos vai dar muito Vamos continuar Vendo-nos por aqui E a trocar Nas telas secas Para os que vão seguir Um outro projeto A partir de 21 anos Desejo as melhores felicidades Espero que o Planalto Tenha sempre um lugar especial Nas vossas memórias E que as sementes Que aqui forão sendo lançadas Produçam os seus frutos E vos ajudem A ser boas pessoas Cada um terá os seus objetivos Mas gostava De vos fazer um pedido A todos Quaisquer que sejam As vossas metas Não se esqueçam Da palavra mágica Tantas vezes recordada Neste ano Neste ano Confiança Sejam pessoas Em quem se pode confiar Assumam os vossos erros Reconheçam as vossas fragilidades Sejam homens de palavra Estejam atentos aos outros Sejam solidários Aos cristãos Enfim Lutem para que se possa Confiar em vocês À confiança Gostaria de juntar O respeito pelo outro Por vezes Conseguimos ser coroéis Mesmo que de forma Implontária Ter a capacidade De nos pôr na pele Do outro É sinal de maturidade Está disponível Para aplicar O nosso egoísmo Para ajudar O amigo que está em baixo Colega que se sente isolado A mãe ou o pai Que chegam cansados De um dia de trabalho Escutando Pode gostar Mas permite-nos depois Saborear o gosto Adocecados A generosidade Que nos torna Maior Com este esforço Tornando-nos pessoas Que não caem Na escravidão E fazer apenas O que apetece Sejam livres Sendo que a liberdade Sobrinho Não é fazer Em tudo O que nos apetece Mas fazer Aquilo que deve ser feito Mesmo que exeja Sacrifícios Recusem-se A ser meros animais Que são escravos Do seu destino Não podia terminar Sem estudar Um pouco do ambiente Das aulas de história Até parecia mal Não apresentar uma citação Com alguma Comutação histórica Vou citar Theodore Roosevelt Presidente dos Estados Unidos Entre 1901 e 1909 Uma frase que está Muito sintonizada Com o lema O colégio Que já usei Em outras cerimórias Mesmo que isso Isso implique Alguns fracassos E recomeços Muito obrigado 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 Bom dia Bom dia Algumas ideias Vou começar Vou começar Vou começar uma Muito mais interessante Que a que passou Porque a partir Do próximo ano Vou começar A construir O nosso futuro Com muito mais Liberdade Mas claro está Com muito mais responsabilidade Vão ter que tomar decisões Que ninguém pode fazer Com vocês Vão ter que escolher Disciplinas E em que nível É que eu vou fazer High level Standard level Vão escolher trabalhos Que vão pôr em prática Vão escolher Algumas partes Da matéria Para estudar Vão aprender A pensar Seguramente Diferentes pontos De vista Para aprenderem Depois a decidir O vosso Escolher o vosso Vão escolher Projetos Onde a vossa Criatividade Vai ser posta À prova Ou projetos Onde o vosso Sentido De solidariedade Vai ser posto Em prática Vão ver Vão ver Mudanças No sentido De uma maior Liberdade E a autonomia Essas são as mudanças Exteriores Mas as principais Mudanças Vão ser no vosso Interior Pois vão Entrar Digamos Daquilo período Que se caracteriza Pela transição Do estado Da infância Da adolescência E o estado adulto O estado adulto É o estado Em que o ser humano Atinge a sua perfeição Pode atingir a sua perfeição Enquanto lá nós chegamos Digamos Ainda não estamos capazes De ser aquilo Para que existimos E este processo De aperfeiçoamento pessoal Dura toda a vida E esse caminho Esse processo De aperfeiçoamento pessoal É diferente Para cada um Por isso é lógico Que possa acontecer Que as amizades Da infância E da adolescência Mudem Não significa Deixar de ser amigo Mas sim Que cada um Vai começar A percorrer E a marcar Mais claramente O seu caminho Porque se vai conhecer melhor Vai perceber melhor Quais são os seus pontos Fortes Os seus pontos fracos E Vai Por isso Fazer um caminho Em que Vai sofrer Possivelmente Algumas alterações A tudo o que aconteceu Até agora É um caminho Que mais ninguém Pode percorrer Para vocês Cada ser humano É único Eu acho que é uma etapa Mais divertida Se souberem Pôr em prática O que até agora Aprenderam Não das disciplinas Não é a isso que me refiro Mas o que aprenderam Sobre vocês próprios O que aprenderam Que é ser A pessoa Se Adiarem Este Processo De autonomia De autogoverno De amadurecimento Que vão Necessariamente Ter de percorrer Se o adiarem Vai ser cada vez Mais insuportável O vírus adultos Pais Ou professores Porque já serão Mais velhos E Tudo o que Muitas vezes Chamam a atenção Se veem que vocês Vão adiando As coisas Vão dizer-vos Começa isto Para agora Não faças isto E isso Torna-se cada vez Mais incómodo Livrar-se-se Algo desses Chamadas de atenção Se só podem Pôr em prática Aquilo que aprendem Isto é Vou entrar numa Idade Que tem que mostrar Os adultos Que vão ser dignos De entrar no mundo Dos adultos Isto é Que estão a aprender A saber governar-se Portanto Que são cada vez Melhores pessoas E não basta Dizer com palavras Ou com sonhos As nossas ações Fazem a diferença Não chega a sonhar É preciso caminhar É através das ações Que as nossas palavras Ganham força Por isso Vão estar Atentos Os vossos pais Os vossos professores Vão estar atentos Às vossas ações Mais às vossas ações Do que às vossas palavras Ajudem-se Ajudem-se uns aos outros Procurem um ambiente Onde possam Retender mais Fujam das distrações Fujam das distrações Penso que vocês Leram o Ulisse Ulisse Quando regressava À sua terra Teve que fugir Das sereias Do encantamento Das sereias Senão Não voltaria À sua terra Há muitas sereias Entre aspas Que são tudo aquilo Que às muitas vezes Vos pode afastar Dos vossos objetivos Todos os que estão aqui Podem fazer o IB Com sucesso Que nenhum Duvide disso Todos podem fazer o IB Com sucesso E terão toda a ajuda E todo o apoio Que precisarem Tenham que Estar decididos A fazer este processo De se libertarem Das coisas infantis Para agarrar aquilo Que é próprio Desta etapa O que é que é próprio Desta etapa Não são os meios Materiais em particular Mas o maior sentido De liberdade De responsabilidade De autogoverno E se o fizerem Acabarão o IB Com sucesso E com maior confiança Vós próprios Prontos para entrar Na universidade Termino Desejo os maiores sucessos E que consigam utilizar Os vossos objetivos Pensem alto Torpecem com a atenção Vocês não sabem Mas são capazes De estudar e trabalhar Muito mais Do que têm feito Até aqui Ainda que vos pareça Que algumas vezes Estão muito cansados Fiz muitos convívios De estudo Com os alunos Do Cedros Três dias Em que só se estudava Absolutamente Manhã À noite Não se fazia Mais nada Hão horas e horas Subidas de estudo E muitos Colegas vossos Que já estão na faculdade Ou trabalhando Disseram No fundo Professor Nunca pensei Que conseguia Estudar tanto Portanto Vocês podem Muito mais Do que aquilo Já fizeram Trata-se de Pôr os meios Para o conseguirem Mas Tem que ter Atenção Aquilo que o professor De Lopes Também se referiu Não fiquem À espera Que esse dia Vai acontecer Numa manhã Novoeiro Como a Vão Sebastião Não esperem No milagre O caminho Faz Andando Uma coisa Pequena Cada dia Um objetivo Cada dia E assim Cada semana Cada mês Chegarão ao final Do ano E terão Conseguido Aquilo que Procuram E é precisamente Relacionado com isto Que vos deixo Um lema Como sugestão Para que de vez em quando Tenham presente Vou dizer em inglês Pois traduzo Já é uma introdução O IB Que espera É um Lema Que os Agostórios Ouviam em vários Ditos Os homens Ouvirizarem E diz assim A goal Without a plan Is just A wish Ou seja Um Objetivo Sem um plano É apenas Um desejo Mais uma vez Muitos parabéns E felicidades Aplausos 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 Obrigado para os minutinhos de serem agradecidos para o Alphineiro. Obrigado. 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 Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.